Os amigos, olha, São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil, o jogo que eu vou transmitir na Jovem Fã, é o seguinte, Flamengo é favorito. Dois jogos, eu aprendi com o meu amigo Cláudio Katsuki, faça sempre o melhor, sabe? É raro quando dá uma zebra, né? Nesse caso aí, o São Paulo é zebra. É, ah, mas o São Paulo tem uma história linda, seis títulos brasileiros, três libertadores, três mundiais, tudo isso é verdade. Mas o time do São Paulo, perto do Flamengo, é bem diferente hoje. O Flamengo está no patamar bem acima. Então, torcedor do São Paulo, não fica chateado não, mas o Flamengo é o grande favorito para passar nesse confronto. São Paulo e Flamengo, hein? Jogão, primeiro no Morubi, segundo no Maracá. Um abraço.